Fala aí, como é que você me usou esse aqui? Só tinha 6 Não sei, tinha outros caras aqui E aí meus caros amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a parte 2 de imagicas na escola, tá? Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu expliquei que foi uma coisa assim Eu decidi gravar lá na hora mesmo, então peguei com o celular, gravei com o celular Então não ligue pra qualidade, o importante é que eu gravei, saiu uma dica foda aí pra vocês verem, certo? E você já sabe, né? Antes de começar tudo, de ver a performance aí Já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu gostei E mais importante, deixa o gostei, comentar se você já é inscrito, deixa o gostei, comenta, ativa as notificações Porque assim o YouTube entende que você tá gostando do canal, certo? Mas você interage no YouTube, entende que você tá gostando e recomenda os vídeos pra vocês E sem mais delongas, vamos lá, se liga aí nessa margem Tá aqui ó, essas cartas aqui ó Ele tá focado? Tá Olha lá, você vai memorizar uma dessas cartas e eu vou adivinhar a carta que você vai memorizar Pode só memorizar Memorizou? É muito legal Memorizou? Ó Que razão Eu esqueci Agora a gente não vai passar de novo Certo? Eu vou deixar aqui ó O resto das cartas aqui, o celular vai ficar ensinado O resto das cartas aqui o celular vai conseguir Ó, uma carta só, vou deixar no meu gosto Essa carta aqui é a carta que você valorizou Só que a gente vai te fazer umas perguntas Uma pergunta É uma carta do naif preto ou do naif vermelho? Vermelho 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 Então olha só, sua carta é... Não, essa carta não tinha de mão, tira Não tinha, não tinha Não, é o quê de coração O quê é a copas, né? Então não é vocês, é a copas Agora eu vou te perguntar Como é que você memorizou uma dama, né? Aqui é dama Se aqui só tem seis de ouro Como é que você memorizou se ali só tem seis de ouro? O quê? Não, eu que de vergonha Você memorizou Você também viu? Não, eu vi, mas tinha seis de ouro Eu não tinha dado seis de ouro Fala, fala aí Como é que você memorizou se aqui só tinha seis? Não sei, tinha de outras cartas aqui Você pensou por isso aí? Não, você sabe, você viu Gente, você viu Não, eu vi, mas tem seis de ouro